Abertura Como eu te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como eu te amo Como eu te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Porque eu te amo Con a fuerza de los mares Eu te amo Con el infinito del viento Eu te amo A la distancia Y en el tiempo Eu te amo Con mi alma Y con mi carne Eu te amo Como un niño En su mañana Eu te amo Como un hombre En su recuerdo Eu te amo Puro grito Y en silencio Eu te amo De una forma De un camaracho Como eu te amo Como eu te amo Convéncete 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 Nadie te amará Como yo te amo Como eu te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará, nadie te amará Porque eu te amo com a porta dos mares Eu te amo com o invito do vento Eu te amo com a distância e o tempo Eu te amo com a alma e com a encarga Eu te amo com o que eu sou maiana Eu te amo com o com o seu refuerzo Eu te amo com o invito do silencio Eu te amo de uma forma super humana Eu, só eu Eu te amo, eu te amo Como eu te amo vida minha Por a força do vento e de os marcos Eu te amo, eu te amo Sin ti não sei o que vou fazer Eu preciso sempre de tu querer Eu te amo Essa vida é pura vida Eu te amo Eu te amo Te amo com ternura Como um ninho em sua manhã Eu te amo Eu te amo Convéncete que sou eu o homem que tu amas O que mais te querido Eu te amo Eu te amo E ninguém te amará, ninguém te amará De a forma como eu te amo Váyalo, Salsatica, puro vida Eu te amo 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 Eu te amo